Olá amigos ouvintes da Mundial FM, eu Márcia Pugliese estarei com vocês por alguns momentos, sempre trazendo temas de autoajuda, de autoconhecimento, mostrando a técnica, a ciência da numerologia como uma ferramenta poderosa, uma ferramenta que pode ajudar você a conhecer os seus processos e como sempre eu peço a sua permissão, permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e com todo o respeito e carinho falar juntinho de você. Estou ao vivo nesta rádio, a rádio mundial, a rádio que acredita na vida e vamos falar de um tema atual, um tema que aconteceu no meu consultório nesses últimos dias e eu tenho certeza que você que está me ouvindo vai entender e até se identificar com esse assunto. Até porque eu não acredito que nada na nossa vida é por acaso. Eu acredito na lei da sincronicidade, que as coisas acontecem como devem acontecer na hora que tem que acontecer, porém o universo ele nos dá mostras, ele nos dá provas de que existem tendências e quando acontece muitas coisas parecidas durante a semana, eu procuro trazer como tema do programa sim, porque eu acho fundamental, porque eu tenho certeza que você que está me ouvindo também vai se beneficiar com as informações. Então já vai pegando papel, caneta, gravador, tudo que você tem direito. Lembrando também que esse programa será gravado, daqui a pouquinho ele vai estar sendo postado no YouTube e no Facebook, para que você tenha acesso e possa ouvir quantas vezes for necessário para a sua compreensão. Antes disso eu quero mandar beijos carinhosos para todos os meus ouvintes, amigos, clientes, alunos que aniversariaram esta semana. Seria impossível falar o nome de todo mundo, porque é tanta gente querida, né? Começou o pessoal agora, os arianos, né? O pessoal que tem toda a força, então sintam-se todos beijados, abraçados, uma comemoração enorme, né? O Doni daqui a pouco está fazendo, né? Doni é aniversário. Então é um pessoal que realmente começa abrindo o ano astrológico aí com força total. Então um beijo muito grande, muito carinhoso. Quero lembrar que eu estarei na Mystic Fair Rio de Janeiro, lá no Clube Monte Líbano, fazendo uma palestra sobre o equilíbrio da nossa assinatura. Então se você está me ouvindo e é do Rio, está indo para lá, ou tem parênteses, avisa todo mundo. Eu estarei lá no dia 5, né? No dia 5 de abril, no sábado, no auditório 1 do Clube Monte Líbano, fazendo esta palestra às 15 horas. Estarei prestigiando a Mystic Fair do Rio, até porque na última Mystic Fair aqui em São Paulo houve uma eleição pela internet e houve a eleição do numerólogo do ano, aonde eu fui eleita. Então eu quero dar esse privilégio, ter esse privilégio de estar no Rio de Janeiro também, podendo passar as informações para você, tá? Mas isso vai estar tudo no meu site, entra lá no marciapugliese.pro.br que tem datas, agendas, tudo que está acontecendo no Espaço Conheça-te, tá bom? E vamos lá, quero falar com você, você que está me ouvindo agora. Você já percebeu que existem situações na sua vida que voltam, que retornam de tempos em tempos? Se você parar e analisar, voltar na sua memória, há 7, 9 anos atrás, você vai identificar algumas situações que possivelmente você está vivenciando agora. Ou já começou a vivenciar há alguns meses. Por quê? Porque a nossa vida é cíclica. Nós evoluímos em espiral. Eu sempre tive a ilusão, antes de estudar, aprofundar os meus conhecimentos, que a nossa evolução era que nem o avião quando decola, né? Que era uma subida. Na realidade, a nossa evolução, ela se dá em espiral, como o nosso DNA, que é um espiral, né? Ele tem todo um composto. Nesse espiral, nós temos o primeiro grande ciclo da nossa vida, que compõe 7 anos. Então, em 7 anos, muitas coisas acontecem para que nós possamos resolver, superar, formar, produzir. esse ciclo de 7 anos, ele dá um laço, o espiral. Ele fecha o ciclo com mais 2 anos, aonde o universo te dá a chance de você resolver as situações que ainda não conseguiu durante os últimos 7 anos. O universo te dá, de lambuja, né? Mais 2 anos para você fechar esse ciclo da vida com chave de ouro. Por isso que, numerologicamente, na matemática só existem números de 1 a 9. O restante são combinações, porque o 9, ele fecha ciclo. Quando você não supera as mazelas da sua vida, as dificuldades da sua vida, você não se supera enquanto ser, você acaba abrindo um círculo vicioso, aonde mais 7 anos vão passar, mais 2 anos o universo vai te dar, fecha o ciclo no 9 e você não sai do processo. Parece que aquela situação sempre retorna na sua vida, seja positiva ou seja negativa. O importante é ser positiva. Então, vamos supor que foi o caso de uma cliente que daqui a pouquinho eu vou relatar para vocês, ela voltou com uma informação positiva de 9 anos atrás e ela só veio confirmar se era aquilo mesmo no meu consultório. Porém, a maioria vem com situações de falência, de desemprego, de rompimento amoroso, de divórcio, de saúde, de doença. Então, é isso que eu quero frisar muito para você. Repara o que está acontecendo na sua vida agora. Você, você enquanto ser, pessoa, indivíduo, você enquanto empresário, né, você enquanto funcionário de uma empresa, você enquanto dono, sócio de uma empresa, presta atenção como está a tua vida agora. Você está contente? Está tudo bem? Volta 7, 9 anos atrás, percebe-se, não está repetindo muitas situações. Então, dentro desse estudo que nós fazemos na nossa consulta, nós vamos identificar aquele ponto de estrangulamento que nós chamamos, que é uma situação cristalizada, que possivelmente você não resolveu, você não limpou, você não aprendeu, né, você empurrou com a barriga, você jogou essa situação para debaixo do tapete e agora a vida vai continuando, o tempo não para e ela retorna para você ter a chance de resolver, para que nunca mais aconteça algo semelhante. Ou seja, você vai limpar esse ponto, você vai dar um up na sua vida, você vai dar um giro no sentido favorável, você vai sair do círculo vicioso, fechar o ciclo com chave de ouro e aí sim, caminhar, seja na sua vida profissional, na sua vida sentimental, seja no seu trabalho, no seu amor, seja na sua saúde, na sua vida. Então, é extremamente importante você analisar isso, né, às vezes a gente vai passando batido na vida e não percebe esses detalhes e quando vai perceber já é muito tarde, muito tempo já passou, não é que não vai dar tempo de corrigir, é que a gente perde muito tempo com besteira, a gente perde muito tempo com o medo, com a mesmice da vida e não dá mais para esperar. O tempo está muito rápido, está folgaz, então nós precisamos resolver. Outra coisa importante, né, as pessoas me perguntam assim, Márcia, mas esse estudo que você faz é pitagórico? É cabalístico? Tem oriental, né, a numerologia oriental? Então eu quero esclarecer, vocês ouvintes, vocês alunos, vocês que me acompanham há quase 15 anos aqui na Rádio Mundial, que o estudo que eu faço, a base vem de Pitágoras, vem do grande filósofo e matemático grego Pitágoras, né, que deixou toda aquela teoria, aquele estudo, elementos importantes, o triângulo divino, até porque Pitágoras viu o ser humano como um gráfico, como uma forma geométrica, isso eu explico na consulta, mas eu percebi ao longo do tempo, ao longo das minhas pesquisas, das minhas buscas, eu tive a oportunidade de viajar o mundo, né, para buscar essas informações, conhecer, entender, pesquisar, que não adianta eu só usar uma base pitagórica, porque senão fica muito superficial, né, hoje nós temos outros elementos, nós estamos em dimensões mais elevadas, nós estamos numa esfera de evolução mais rápida, então se eu usar só a base pitagórica, vai ficar faltando informação para você. A cabalística, eu tenho respeito muito grande, né, pela numerologia cabalística, mas também dentro dos meus estudos e das minhas pesquisas, eu percebi que se eu usasse puramente essa técnica, eu ficaria muito fatalista, fica mais pesado, mais denso essa leitura, é uma leitura que sentencia mais a vida das pessoas e eu não acredito em sentenças, porque nós temos o livre-arbítrio, né, eu acredito em tendências e até porque a grande parte dessa numerologia cabalística foi empregada no hemisfério norte, com outra cultura, outro clima, outra latitude, outra longitude, e aqui para nós, a terra tem uma outra vibração no hemisfério sul, né, nós estamos num país tropical, nós estamos com outra forma, outra energia, então se eu aplicar só esta numerologia cabalística, possivelmente a pessoa vai ficar detonada, porque são fatos, fatos, coisas densas, coisas pesadas e não é por aí. Da mesma forma, se eu aplicar só a numerologia oriental, funciona muitíssimo bem até hoje para os japoneses, né, na Indonésia, para os chineses, funciona muito bem para os árabes, mas também ficaria uma numerologia capenga, porque esta cultura está no hemisfério norte, tem outra dimensão, tem, se alimenta diferente, tem outro clima, outra longitude, outra latitude e assim por diante. Então, dentro das minhas pesquisas, eu percebi que eu tinha que fazer um apanhado, eu tinha que filtrar o melhor de cada técnica. Então, eu filtrei o melhor da técnica cabalística, o melhor da técnica pitagórica, o melhor da oriental, fui buscar a numerologia andina, a numerologia inca, asteca, a maia, filtrei o melhor de cada uma e formei uma técnica própria, né, uma forma própria da Marcia Pugliese, aonde eu consigo, e os meus clientes que retornam me falam isso perfeitamente, eu consigo passar com muito mais simplicidade, com muito mais praticidade, os pontos necessários para você mudar na sua vida, para você entender os seus processos. Então, você pode ter certeza, você não vai sair do consultório com medo, aterrorizado, sentenciado, né, ao contrário, você vai sair com ferramentas poderosas para mudar as tendências que a sua vida tem. Até porque não existe mapa completamente ruim e mapa completamente bom. Quem coloca o tom do positivo e do negativo na nossa vida somos nós, com as nossas atitudes, com as nossas crenças, com as nossas intenções. Então, tudo tem jeito. Eu tenho um mapa, dentro do que é considerado numerologicamente, um mapa mais difícil, eu tenho sete setes no meu mapa, no meu nome, na minha data de nascimento, nasci em 4 do 9, somando da 13, enfim, tem uma série de características que quando alguma pessoa mais leiga observa, fica apavorado. E eu consegui dar a volta por cima de todas essas tendências. Por quê? Porque eu aprendi com as ferramentas necessárias, dá o melhor de mim dentro das energias que poderiam me atrapalhar. E isso é diariamente. É o hoje, é o aqui e é o agora. Por isso que dá certo, não tenho do que reclamar. E é isso que eu quero ensinar para você que está me ouvindo. Tive uma cliente ontem, chegou apavorada, foi num colega, né, fazer o estudo e essa pessoa sentenciou algumas coisas, ela veio muito assustada. E eu falei, não existe isso. Existe a tendência. É teu livre-arbítrio. Você quer ou não quer. No momento não quer, fica como tá. Agora, cada um sabe de si, né? Ninguém tem o direito de sentenciar a vida de ninguém. Da mesma forma que eu recebi a grata visita, aliás, só gente querida, né? Eu recebi a grata visita de uma cliente que ela passou por mim em 2001. Imagina, eu não tinha nenhum espaço conheça-te ainda. Eu atendia na minha casa, num apartamento. E ela falou, Márcia, naquela época eu te procurei porque a minha vida estava passando por transformações profissionais de mudança de residência e eu fui super orientada pela numerologia, deu super certo, tanto é que todos os meus projetos eu alcancei nesses anos todos. Porém, nove anos se passaram depois de todas as transformações e eu percebo que está voltando algumas transformações na minha vida. Mais um ano, dois eu me aposento, eu tenho o projeto de mudar de estado e nesse projeto eu não vou ficar aposentada curtindo a vida somente. Eu vou ficar aposentada confortavelmente, vou mudar de estado, porém eu quero abrir uma oficina cultural, eu quero ser útil, né? Eu quero colocar o meu conhecimento à disposição do povo do Nordeste porque ela está indo para lá. E dentro disso eu quero que você, através do seu estudo desta ciência, me fale. É o caminho? É isso mesmo? Como que está toda essa energia? E eu atualizei o mapa dessa minha cliente, né? Cliente desde 2001, coisa mais linda isso, o retorno, né? E realmente, ela voltou naquele mesmo ponto que nós havíamos identificado há nove anos atrás. A mudança profissional com aposentadoria, porém, ela se sentindo útil porque ela vai fundar uma escola, uma oficina cultural no estado que ela já está programada, planejando mudar. E isso está muito claro dentro do estudo dela. Agora, é a coisa mais linda a gente se ver, né? Que as pessoas colocaram em prática, não ficaram usando a numerologia, o meu estudo como uma muleta, como uma sentença, e sim colocando em prática os pontos positivos que elas trazem. Não sou eu que dou isso para você, no seu mapa, para a vida de ninguém. São os cálculos que mostram, existe a orientação e você usa, você atua na sua vida. Da mesma forma que veio uma outra cliente e falou assim, Márcia, eu também, eu estou voltando em 2005, mais ou menos, e eu percebo que a minha vida está estagnada da mesma forma que estava lá atrás. E eu quero que você me ajude, porque lá naquela época eu era imatura, né? Eu ia atrás de tanta besteira? Hoje não. Pontua para mim, sinaliza para mim o que eu preciso melhorar, quais os pontos que eu vou trabalhar. E aí eu quero mudar, eu não posso mais ficar em círculos, enxugando gelo, como ela falou. Eu não posso ficar patinando na vida, porque nove anos se passaram, não dá mais para esperar. E é isso que esse estudo faz, tanto para a sua vida pessoal, quanto para a sua vida empresarial. Até porque não tem como eu fazer o estudo de uma empresa se eu não souber como você, você que é sócio, você que comanda, né? Você que é o idealizador desse negócio, está. Então é muito importante. Liga lá no Espaço Conheça-te, agenda a sua consulta, os meus atendimentos são de segunda a sexta-feira, das nove às dezenove horas. Mas, exceção de um ou outro sábado que eu estou abrindo a agenda para atender, mas normalmente é durante a semana. Então você vai ligar agora no 5583-1469. 5583-1469. Vou repetir. 5583-1469. Se está difícil, insista, porque é muita ligação, eu tenho feito outros programas, é feito matérias em revistas, então as linhas às vezes ficam congestionadas, mas pode ligar que nós vamos atender todo mundo. E também você pode mandar, solicitar as informações referentes à consulta e horários por e-mail, que é o consulta, arroba, marciapugliese.pro.br. Eu falo as informações referentes a informações, porque às vezes as pessoas me passam a vida toda para que eu faça um apanhado. Eu não tenho condições pelo e-mail de fazer isso, né? Porque aí é um estudo, vai demandar tempo. Então, na realidade, o e-mail é para essa comunicação mais rápida e esse agendamento. Lembrando que, a ser meu amigo, no Facebook, me adiciona no Márcia Pugliese 2 em Algarismos Romanos. Porque no Márcia Pugliese, que é o primeiro perfil, já está com a capacidade máxima de amigos, eu não consigo adicionar mais ninguém. Eu posso atender você também pelo Skype, tem sido um trabalho maravilhoso. Eu atendo pessoas do mundo todo, pessoas de outros estados, de outras cidades. E realmente nós temos um ganho muito grande de tempo. Porque até a pessoa chegar até a minha aqui em São Paulo, às vezes demora. E pelo Skype é rápido. É uma consulta com videoconferência online, tudo certinho, gravado como tem que ser. Então, nós podemos também fazer esse agendamento pelo Skype. O pessoal está ligando, pedindo sobre agenda. Nós vamos ter um concurso maravilhoso, intensivão, de Baralho Cigano, no dia 26 de abril. Se inscreva, porque as turmas são pequenas. Nós nunca temos mais do que seis, oito alunos em sala de aula. Porque nós queremos passar o conhecimento. Lá no Espaço Conheça-te não é quantidade, é qualidade. Então, se inscreva, porque esse curso do Baralho Cigano, ele é realmente um ritual. Ele é muito esclarecedor. Tem muita gente que, assim, retorna amando o curso que fez com a nossa terapeuta, Elaine Neves, que ministra o curso de Baralho Cigano. Também estou com turmas agendadas para um intensivão de curso básico de numerologia, atendendo a pedidos. Muita gente ligou, pediu que eu fizesse a numerologia, o curso básico, num sábado. E vai ser um intensivão sábado, dia 26 também. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais do estudo numerológico, de repente, para seu autoconhecimento, ou de repente, para você se profissionalizar, ter uma nova profissão na sua vida, começar uma nova profissão, vamos participar desse intensivão do curso básico, dia 26 de abril. Tenho turmas abertas para o curso avançado de numerologia. Então, para você que já tem o básico, que é continuar o estudo, liga-se, informa, já tem datas e agendamento. Assim como o empresarial. Hoje eu começo uma turma de empresarial, ainda há tempo de você se inscrever. Acho que tem um ou dois lugares. É só você ligar no 5583 1469. 5583 1469. Lembrando que lá no Espaço Conheça, nós temos várias terapias. É um espaço terapêutico. Nós temos terapias em todas as esferas que cuidam de você, da sua energia, dos teus chakras, com cristais. Nós temos terapias tibetanas, com profissionais que foram se especializar no Nepal, no Tibete. Pessoas estudiosas que vão em busca desse conhecimento. Nós temos as tarólogas, que também trabalham como terapia e não como adivinhação. Nós temos a grafologia, que é um estudo lindo da forma da sua letra, que pode ajudar você a se colocar melhor numa posição, num emprego, na vida, né? Porque, de repente, você tem uma letra mais espremidinha. Às vezes, isso faz diferença na hora que você vai passar por um processo seletivo. Ela ajuda você a melhorar o aspecto para você ser melhor aceito na sua vida e na sua profissão. Isso é grafologia. E sempre de braços abertos para acolher você. Afinal de contas, não é à toa que o espaço e o programa se chama Conheça-te. Nada melhor do que você se conhecer, do que você entender melhor os seus processos para melhorar cada vez mais enquanto ser aqui na Terra. Mais uma vez, o telefone do Conheça-te, 5583-1469. Liga, se informa, agenda. Tudo isso faz parte de uma grande evolução, de um grande processo de autoconhecimento e de superação. Todos nós temos dificuldades, problemas, situações densas. O importante é saber como superar. Existe o otimista e o pessimista. Quem que você prefere ser? O pessimista, que vive do ontem, que vive do que já foi, do que perdeu? Ou o otimista, que quer melhorar daqui por diante? Que quer fazer tudo diferente e tudo melhor? A escolha é única e exclusivamente sua. Então, vem fazer parte desse povo do bem, desse povo do positivo, desse povo do otimismo. E aí, com certeza, a sua vida vai ser bem diferente. Tá bom? Acho que já acabou o programa, né, Evaldo? Uma honra ter Evaldo hoje aqui, né? Vendo o programa, trabalhando aqui comigo. Então, vamos passar novamente o telefone do Conheça, 5583-1469, 5583-1469. Me despeço, agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui. Gratidão eterna aos meus pais, ao meu filho, meu tesouro mais valioso. A todos vocês, ouvintes, amigos. Donizete, que tá gravando pela REC Transfer pra postar daqui a pouquinho no YouTube e no Facebook o programa pra você. Evaldo, que me ajudou na técnica, um beijo no coração e até quinta-feira, meio-dia, hein? Conheça-te com Márcia Pugliese. Obrigada.